E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com finalmente a versão 1.6 de Granny Sim galera, eu sei que demorou, mas chegou o dia de jogar a versão 1.6 galera Eu sei que demorou um pouco aí, né? A nossa série ficou um pouco pausada aí Então hoje estamos de volta, então sem muita enrolação, vambora jogar Jogar no modo normal e nessa nova versão aqui 1.6, adicionar o modo Nightmare E eu vou jogar com o modo Nightmare Ok, qualidade alta, modo normal, então partiu, partiu Essa versão aqui é a versão que adicionaram menos coisas Então talvez o vídeo fique menos interessante, talvez fique mais curto Não sei galera, eu só sei que essa versão aqui é uma das versões que adicionaram poucas coisas, infelizmente Mas é isso É, tá bom Acordamos no nosso quarto, deixa eu aumentar a sensibilidade Vamos lá galera, esse modo Nightmare é assustador, sério mesmo Então vamos ver se tem alguma coisa aqui, opa, a melancia, a melancia é boa Melancia, melão, é o melão Vambora Vitor, vambora Eu vou passar aqui que aí eu não piso em falso ali, porque eu não quero morrer logo no começo, né Vitor Porque eu acabei de começar o jogo e eu não posso morrer agora, ué Porque senão eu não sou mais um pro player É, realmente Oh, olha o que achamos, logo de cara a chave do cadeado, muito bom Tá a parte da Shotgun, que é bom É, se a gente quiser montar a Shotgun, mas eu não sei se eu vou querer montar Vamos ver né Beleza, chegamos aqui Agora eu vou abrir a porta ali Vai rápido Vitor, vai rápido Isso, vou abrir Deixa a chave aí Eu vou descer aqui, pra ver se tem alguma coisa de útil aqui Olha como é que esse modo, gente, o modo Nightmare é muito bizarro Oh, mais uma parte da Shotgun Esse daqui é o Project 5 Do Da versão 1.6 Ok, abrimos aqui Beleza, nessa versão aqui não adicionaram o esgoto ainda Provavelmente é na próxima Ih, caramba, a Granny tá vindo aqui A Granny Caraca, mano, já? Beleza, a Granny Foi lá Esse rato vai fazer Vai fazer Eu fazer barulho aqui Opa, codiguinho Boa Chave Mestre Olha que bom, galera Eu tô achando quase todos os itens da porta Carnezinha Ok Eu quero achar o controle remoto, gente Porque eu quero fazer um experimento Eita, nós A Granny me viu Ali a Granny Calma, calma Calma Não morre não, Victor Não morre não Não morre ainda não A Granny ali A Granny ali Corre, corre, corre Beleza Vem cá Fecha essa porta A Granny ainda tá atrás de mim Bora, Victor Corre Ok Beleza A música parou Tem nada aqui Aqui tem alguma coisa Opa, chave do cofre É bom Tá, parte da shotgun Olha, eu já achei todas as partes da shotgun Posso montar a shotgun, né? Pra dar uma chumbada bem dada na cara da véia Né? Que eu acho que ela vai gostar Aqui, achei a chave especial Não tenha, é Se não tem o esgoto Não tem o corvo ainda, né? É a verdade Fiz um barulho aqui Calma lá Ah não, mano Paz do motor Que bosta Eu não quero Eita A Granny me viu Eu não quero escapar aqui, velho Vem Granny Isso aí, Granny Ok Vamos lá Calma Granny Calma Gente, a Granny tá muito estressada hoje, né? Pô, Granny Você tem que se acalmar um pouco, Granny Estresse não é bom não, minha filha Não é bom não E você tá muito feia com essa maquiagem sua Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Eu tô com medo dela tá aqui me esperando, sabe? Porque a Granny é safada, galera Ela às vezes fica me... Às vezes ela fica ali me esperando Cara, cadê o controle remoto? É porque nessa versão aqui Adicionaram o controle... O... Aqui, achei O... O spray de pimenta Pois é, galera Foi nessa versão aqui que adicionaram o spray O de pimenta Mudaram a aranha Pois é, gente Pois é Foi uma atualização assim Mais pra... É... Pra atualizar os gráficos Atualizar bugs E também pra adicionar Pequenas coisas, sabe? Então nem foi uma atualização grande, não Eita, cuidado Que tem trap aqui Ok Vamos lá, Vi Tá certo o troço Boa, garoto É isso Screen driver Abre aqui E aqui temos Chave do carro Isso aqui é bom Pô, você tá de sacanagem O rato fica no meio do caminho, velho No meio do caminho Pelo amor de Deus, rato Aí não, né? Aí não Que merda, hein? Beleza Pedaço da... Não Manivela, Vitor Que pedaço, o quê? É manivela isso aqui Beleza Eita, eita, eita Aonde? Meu Deus O meu áudio até Bugou Sério mesmo Gente, que susto Sério O susto foi tão grande Que o microfone acabou Desconectando do celular Sem querer, galera Foi mal aí Mas rapaz Que susto Ok A porta tá Óbvio que tá trancada, né? A Granny adora Fechar essa porta Pra me fazer de bobo, né? Isso, Granny Abre a porta Que agora eu vou pegar O controle remoto A chave especial Tava onde mesmo? Tava na cozinha? Não Tava Eu não lembro, galera Onde é que tava Tá Pega aqui a chave A chave não O controle remoto A chave especial Deve tá Por aqui Ou lá naquela parte Onde fica o bilhete lá Aqui não tá Aqui Ah, tá aqui Do lado Do pernil Beleza? Abrimos a porta Spray De pimenta Isso aqui é bom, hein? Assim, não é muito bom Quanto as outras armas Mas é uma arminha, né? Pra A Granny Ficar cega Por alguns minutinhos É verdade Ah lá Vem, Granny Isso aí, minha véia Vem cá, vem Vem cá, vem Ó, ó Tum Na tua cara Véiona Beleza Vou deixar o spray aqui Porque eu Quero jogar, galera O spray na aranha Eu acho que não vai acontecer nada Mas vamos testar Né? Vai que acontece alguma coisa Isa pega a chave Faz um barulho aqui Que a Granny vai vir pra cá A Granny tá cega, galera A Granny tá cega, não tá vendo nada O cara tá cheio de pimenta nos olhos, né? Quem mandou, Granny Você comer comida apimentada? Dá nisso, né? Que bota 300 gotas de pimenta No prato de comida Aí dá nisso, né, Granny? Aí ataca até o zóio Gente, eu não faço a mínima ideia Das coisas que eu tô falando Eu só tô falando Ixi, a Granny me viu Droga que ela já saiu A pimenta do olho Calma lá Pera aí Olha lá, Granny Ah, tá Beleza Beleza, beleza, beleza Cadê o spray? Não sei Spray Tá aqui o spray Eu vou É... Fazer sabe o quê? Sei lá Vou prender a Granny aqui É claro, é Que aí ela não me enche o saco Quando eu for lá na aranha Calma, calma Se esconde, Victor Meu Deus, Victor Quase que eu fiz besteira Esse é o tal do mula Caraca, quase que eu fiz besteira Sério mesmo Quase que eu morri, né? Ok Não sei não, galera Se é bom Mas enfim Eu só tô falando Ih, olha Olha onde foi parar Você tá de sacanagem com a minha cara, né, jogo? Nossa, que bosta Ah, pelo amor de Deus Opa Eu consegui pegar Beleza Ok O que que é isso, rato? O que que é isso, rato? Gente, esse... Esse rato tá com defeito Só pode Porque ele tá querendo atravessar a parede Meu filho Você não é Esses caras aí que vivem atravess... Só foi falar dele Ah, rato Sério, tô com vontade de te dar um tiro nessa tua cara Ok, galera Vamos fazer o... Caraca, rato Escolhe pra onde você vai Ok Você vai ficar aqui na minha frente, né? Cara, o que que acontece se eu tacar o spray nele? Não acontece nada Tá bom Aranhazinha Você vai tomar um... Gente, esse rato vai ficar aonde? Me fala Porque pelo amor de Deus Aranha Pô É Não acontece nada, galera Não aconteceu nada Mas foi uma experiência que eu queria fazer Mas ok Agora eu vou jogar sério Agora eu vou jogar sério Porque eu tô no dia 3 E eu tenho que zerar esse jogo Fazer um negócio Se der Porque é óbvio que não vai dar Né? Vai, Vitor Vai, Vitor Pega o dardo Vitor Pega o d... Ô, Deus Por que que eu não peguei o dardo? Você parece burro Agora vai Não, agora vai Ô, garoto Toma aí, Granny Toma aí Não me enche o saco, não Caraca, mano Aquela hora Por que que eu não peguei o dardo, né? Enfim Vamos subir Ô, rato Gente, esses ratos do Granny É muito chato Deus me livre, gente É muito chato E cadê... Olha onde o spray tá Pô, então nem vale a pena Mas eu tacar o spray nela, né? Mas tá bom Aqui temos o que? Ah, mano Tá de sacanagem com a minha cara, velho Gasolina Sério Eu tô achando tanto item do carro Que eu acho que eu vou escapar Pelo carro Eu acho que tá mais fácil Que eu já achei a range A bateria do carro A chave do carro A chave do cadeado É, galera Eu acho que eu vou fazer uma fuguinha pelo carro Eu já achei quase tudo do carro Então vamos fazer uma fuguinha de carro hoje Aqui, ó A bateria do carro Eu já achei praticamente quase tudo Né? Aí, a bateria A range A range tá bem aqui, ó Tá bem aqui a range Eu já achei tudo, galera O Spark Plug Falta eu achar o Spark Plug Que eu não achei ainda Onde é que será que tá o Spark Plug? Vai faltar só ele Eu acho Tá, pega isso aqui Será que o Spark Plug tá no poço? Sim Pode tá Ah, não sei Eu não sei mesmo Tá Coloca a bateria aqui Coloca a parte do motor aqui Ok Pega a gasolina Cara, se eu tomar um susto aqui vai ser Eu sabia que eu ia tomar um susto Granny Granny, vem cá, vem Isso, vem cá Boa, garota Isso aí Agora eu venho aqui Ok E vamos lá pra Playhouse Chegamos na Oh, rato Ah, não, gente Pelo amor de Deus Cara, esse rato Fica me perseguindo Pra chamar a Granny Nossa, mano Sério Que rato Filho da mãe Não, calma lá Será que Ela me vê aqui? Óbvio que sim, né, Victor? Óbvio que sim O rato Tá querendo acabar com a sua vida Tá querendo acabar com a sua vida Que merda, hein A culpa foi do rato Galera Pelo amor de Deus Aí é sacanagem Aí é muita sacanagem Ok, galera Vambora Vambora Que eu já tô estressado Com a Granny não E sim com o rato Pelo amor de Deus Esse rato tá Aí, porra Aí, outro Aí, ó Eu não sei se é mais de um, galera Se só tem um Ou são vários ratos Eu acho que são vários Porque não é possível, velho Um tava lá em cima E do nada tá lá embaixo Aí do nada tá em outro lugar Pô, gente Aí é sacanagem Não, na moral Isso aí eu não aceito, não Ok Coloca a gasolina aqui Bora encher esse tanque Onde é que foi que eu deixei A chave do cadeado? Eu acho que eu deixei Ali em cima mesmo, né Perto da escada Acho que foi ali mesmo Eu vou olhar Aqui Achei, né Aqui a chave Chave do cadeado Vamos abrir o cadeado E sair correndo Porque isso vai fazer barulho Já avisei que vai dar merda isso Né Aí mais tarde A gente volta aqui Mais tarde, ó Depois a gente volta aqui Ok Corre, Victor Só corre Porque se eu for arriscar Em pegar o Ranch e descer Eu vou morrer Então É melhor vir Aqui Cara, se o rato estiver aqui Sério Eu vou dar um soco Nesse jogo Porque não é possível Se não tem que mandar matar Uma desgraça dessa Olha 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 o miserável Olha o miserável Não Não Sai Sai Fecha a porta Quer dizer Quer dizer Não adianta Fechar a porta Que ele atravessa a porta Esse filho da mãezinho Olha lá Ele atravessa a porta Gente Aqui temos o que? Martelo Ok Martelo é bom Martelo é bom Só não sei o que tem lá em cima Nas tábuas, né Coisa que eu vou ver agora Bom Porta Eu não vou fugir Então eu nem preciso Me preocupar Em abrir a tábua da porta Porque a porta não vai escapar mesmo Né Então vamos subir direto Que a Granny tá lá embaixo Então vamos subir Mal rato ali Ô gente Realmente é mais de um, tá É mais de um rato, sim Ok Faz barulho lá embaixo Aqui tem alguma coisa Por favor, Spark Plug Opa, ali 14 Ok Ali 14 é bom E eu acho que ali Tem uma engrenagem Eu acho, galera Que o Spark Plug vai acabar Tando lá na Playhouse Eu tenho certeza disso Eu também Cara Eu achei uma engrenagem A outra Eu não sei onde tá Ou já achei também Eu não lembro Né Eu não vou arriscar não Se eu passar aqui Eu vou morrer Certeza A Granny vai aparecer E eu vou morrer Olha lá O que que eu falei Isso aí Granny Vem cá Vem Bora Bora, 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 bora Ah não, mano Pela Não Se eu morrer pra essa amadilha Vai ser brincadeira 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 Corre Corre Beleza Ok Estou seguro Eu achei só uma mesmo Só uma engrenagem Falta a outra Onde é que vai estar a outra Calma A outra tá aqui Tá aqui, mano Nossa, a outra tá bem aqui E pior que eu passei ali várias vezes E não vi Ou vi e eu acabei esquecendo Ai, boa, garota Spark Plug É nóis Agora Bora pra garagem Finalizar o carro E vazar daqui Bora Chegamos na garagem Vamos colocar o Spark Plug aqui A Granny tá lá na Playhouse Então eu acho que dá sim, galera Eu acho que é GG Eu acho que é GG E fecha essa porta aqui Porque se a Granny for vir pra cá Ela se atrasa um pouco ali Eu acho que GG, galera Ó Enchi o tanque Ué A porta não fecha mais? Ih, rapaz A porta não fecha Que top Essa aqui fecha Essa aqui não Tá bugado, galera Mas ok Até que não tem tanta importância Fechar a porta Porque a porta vai Sair, né Na hora que a gente for Quebrar ali Então Nem tem tanta importância De fechar Então Partiu, galera Bora escapar De carro No modo Nightmare Versão 1.6 Bora, bora Ô, cara Por que que tá Tocando música? A Granny tá aqui? Ih, rapaz Bora, Victor Vamos, vamos, vamos Isso, galera Conseguimos Versão 1.6 De Granny Concluída Fuga de carro GG demais GG, galera Então É isso Eu vou tá encerrando O vídeo de hoje por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Esse daqui É mais um episódio Da nossa série Jogando todas as versões De Granny E eu espero vocês No próximo episódio E é bem Provável, galera Que o próximo episódio Seja o último Porque é a versão 1.7 Por que que eu não vou jogar A versão 1.8? Porque eu já joguei, galera Eu já joguei, entendeu? Aí é por isso Que eu não vou estar Jogando de novo Tipo, fazendo outro vídeo Mostrando e tudo mais Então Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Que o like ajuda muito Nosso canal Então É isso Um beijo No coração De todo mundo E tchau 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 Tchau